Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês o porquê que eu não quero voltar pra igreja. Então, eu fui nascida e criada na igreja, minha família é quase toda da igreja, pelo menos as partes de pai é toda da igreja e alguns da minha parte de mãe são da igreja também. Eu sou batizada, sou organista, selado com a promessa, e tipo, ali era o meu lar, era tudo pra mim, eu adorava estar comigo. Eu sempre tentei agradar todo mundo, porque isso era o que eu mais gostava de fazer, as pessoas se sentirem bem comigo, e eu acabei esquecendo de mim mesmo. Foi quando eu decidi que eu queria ser eu mesma, eu tinha vontade de fazer uma franjinha, e assim eu fiz. A família toda se desesperou, alguns irmãos da igreja falaram, como que os irmãos não tiraram a minha liberdade, que seria a liberdade, minha liberdade de tocar, eu não poderia tocar, porque eu cortei bastante. O ancião brigou comigo, todo mundo ficou, assim, sabe, apissumado, meu Deus, ela cometeu um crime horrível, cortou a franja. Meu pai disse que estava com depressão por minha culpa, porque eu cortei minha franja. Minha família toda ficou com raiva de mim porque eu cortei a franja. E aí eu comecei a entrar em depressão, foi quando tudo foi por fim, assim, sabe, e eu fiquei muito depressiva, depressão grave, com ansiedade generalizada e muitos outros diagnósticos que eu tenho, e todo mundo se virou contra mim. Eles diziam que eu estava gorda, eu vestia um vestido, eu estava gorda, eu vestia uma calça, eu não podia vestir. Teve até um encontro, que eu acho que é isso, não lembro muito, mais ou menos o nome, mas... Que se você tivesse com anéis, o cooperador lá, que prega, ele vinha, tirava os seus anéis e jogava fora os seus anéis. Não pode usar anéis a não ser aliança, não pode usar pulseira, não pode usar cordão, não pode usar brinco, não pode passar batom, não pode usar maquiagem, não pode usar roupa da cotada, não pode usar regata, não pode usar calça, não pode usar short, não pode usar quase nada. Resumindo, pelo menos aqui no interior é assim que funciona, não sei em demais regiões, mas aqui nas demais regiões e nas outras cidades é basicamente isso. Começaram a espalhar mentiras sobre mim, muitas mentiras horríveis que vocês não têm noção, e aquilo foi me magoando, sabe? Por que a minha família estava fazendo aquilo comigo? Foi quando eu entrei em estado vegetativo, eu ficava deitada na minha cama, eu não conseguia comer, eu não conseguia defecar, eu não conseguia mais, tudo o que eu comia eu não digeria mais, e eu vomitava tudo. E aí foi quando eles disseram que era frescura e saíram espalhando muita coisa falsa por aí. Disseram que era frescura, que depressão é do demônio, que eu não podia ter isso. Eu usava umas roupas folgadas, um short folgado às vezes, porque eu não tinha muita condição de ficar trocando de roupa, porque eu não conseguia ficar nem 10 segundos em pé, gente. E aí foi quando eles brigaram comigo, que eu não deveria estar usando aquelas roupas dentro de casa que eu usava apenas. Porque eu tinha que andar que nem um organista, com os meus belos vestidos, asaias e tal. Tipo, eu tinha vontade de ir pra academia, eu não podia por causa da leg. Eu ia mesmo, mas eu sempre tinha um julgamento pra me fazer o curso, usar calça jeans pra ir pro curso de enfermagem que tem que ir. Eu tive que ter uma reunião com o ancião pra ele permitir eu ir de calça jeans. Sem contar que eu tinha um primo que ele me abusou e, tipo assim, foi minha infância inteira. Ele fazendo isso, eu contava e ninguém acreditava em mim. E quando eu saí da igreja, toda a minha família virou as costas pra mim. E agora, recentemente, ele voltou a ser crente, tá casado e a família adora ele. E eu, que só porque eu saí da igreja eles me odeiam. E ele que fez tudo isso comigo, eles estão um pouco me lixando pra mim e amam ele. E detalhe, ele fez isso, ele já era adulto e eu era uma criança. É meio bizarro pensar que existe esse negócio todo dentro da igreja, sabe? Tipo, eles têm uma panelinha, por exemplo. Se o filho do ancião for lá e cometer algo grave, eles vão encobrir tudo aquilo, ninguém vai saber. Porém, se o fulano que não é filho de ninguém, importante para eles fazer alguma coisa, toda a igreja fica sabendo e você tá lá, sabe? E adivinha, eu não fazia parte de uma panelinha. Pra mim, tocar foi uma humilhação muito grande que eu passei. Uma humilhação muito grande, simplesmente porque a examinadora não gostava da minha estrutura. Teve, meu pai fazia ameaça, barraco e tudo mais. Assim, foi muito complicado. Eu queria vestir outras roupas, eu não podia. Eu queria ter minha franjinha, eu não podia. E aí, era quando eu não conseguia mais congregar. Eu ia pra igreja, assim, tava lá no banco, eu tinha crise muito forte. Eu ficava olhando o ancião pregando lá em cima, sabendo que ele falava mal de mim, da minha família, no trabalho dele. No trabalho dele, pros colegas de trabalho dele. Um monte de gente que vivia falando mal de mim na igreja, do nada, veio falar comigo, sendo falso pra caramba. E, mano, tudo aquilo foi, assim, juntando. Eu fui pra um banho com os irmãos da igreja e, porque eu vestia um short e saíram, eles ficaram um pulso comigo e falaram que não era pra me vestir aquele pra não tomar banho. Que eu tinha que vestir um vestido enorme com um short pro baixo pra tomar banho na água. E aquilo foi me causando uma revolta muito grande. Eles queriam me tratar como se eu fosse um bicho domado por eles. E eu não queria isso, eu queria ser eu, eu queria ser eu mesma. E eu já tava lascada, numa depressão, ninguém tava pouco se cuidando pra mim só. Meu pai e minha mãe cuidando ali de mim. Falei, mano, não quero congregar mais. E aí, meu pai não queria congregar também, porque ele só queria congregar se eu fosse com ele. Gente, foi muito difícil, eu passei com muita coisa traumatizante com essas pessoas da igreja. Até hoje a minha família não fala comigo mais. Eles simplesmente vivem que eu não existo, que eu sou tipo um monstro. Quando eu era da igreja, ai, amo Ana, amo, amo. E agora eles me ligam mais pra minha existência. Pouco se fudendo se eu tô viva ou se eu tô morta. E aí quando eu tenho uma crise, que eu vou pro hospital, fico internada, Aí é quando eles adoram, que aí eles podem falar mal de mim, Falar que eu tô acabando com a vida do meu pai. Eles adoram que esse tipo de coisa acontece, Que aí eles gostam de falar mal de mim. A única pessoa que eu gosto lá, desse pessoal, é da minha sobrinha, Que nasceu recentemente, do meu irmão e da minha cunhada. O resto das pessoas que moram lá nessa vida, Que são da minha família de pai de pai, Não falam comigo, e não se importam com a minha existência. E assim eu tô vivendo, não pretendo voltar pra esse lugar, Onde existem pessoas tão cruéis assim. Porque eu garanto pra vocês, que eu não sabia que eles eram assim, sabe? A gente tem que adoecer, e tem que comer um prato de sal mesmo, Com a pessoa pra ver o que que ela é de verdade. Porque até enquanto era perfeita pra eles, Nossa, tava lindo. Aí quando eu adoeci, e tive muitos problemas, Eles simplesmente viraram as costas também, E me trataram como um monstro. Então, gente, não quero voltar pra esse lugar. Eu fui em outras igrejas, e foi a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Então, eu não quero voltar mais pra esse ambiente. Eles tão lá dizendo ser crentes, Mas eles falam mal. A pessoa sai da igreja, nossa, vira o alvo da fofoca deles. Em vez deles, não, vamos ali tentar trazer aquela pessoa de volta, Vamos ali orar por ela. Não, eles falam mal mesmo. Eles adoram que esse tipo de coisa acontece, Só pra eles poderem falar mal, gente. Eles adoram que acontece só pra eles falarem mal. Eles não fazem nada, porque tudo deles é igreja. Então, o assunto deles é sobre igreja. Tudo, se você sentar pra conversar com eles, é só igreja. E eles só gostam das pessoas da igreja. Pelo menos aqui na minha região é assim. Não sei nada de vocês, mas assim foi comigo. E eu não quero voltar pra essas pessoas. Eu tô traumatizada com isso, cara. Como que pode, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês respeitem a minha decisão. Porque tem muita gente falando pra me voltar. Eu não quero. Não quero. Foi horrível. Foi horrível. Foi bom. Nos primeiros momentos, enquanto eu era perfeita pra eles, Foi maravilhoso. Mas quando eu mostrei que eu queria ser eu, Que eu não queria ser o que eles queriam que eu fosse, Eu me decepcionei. É isso. Desculpa pelo vídeo longo. E aí Tchau, tchau.